Minas Brasil Notícias, oferecimento Lua Estética, agora com Estriorte, tratamento ortomolecular de combate às estrias, inovação absoluta, Lua Estética 36714558. E qual o caminho para o sucesso profissional? A repórter Lilian Derquie conversou com um dos maiores empresários do país para saber como pessoas simples podem chegar aos mais altos postos de um país. Sucesso profissional. Hoje você vai conhecer comigo a trajetória de Fábio Moser. Ele que era menor auxiliar ou função hoje conhecida como office boy no Banco do Brasil, chegou à diretoria do banco, presidiu grandes empresas e hoje é sócio e diretor de uma empresa de reestruturação, que cuida de grandes empresas como a UTC e a Galvão. Formado em administração de empresas pela Faculdade Cândido Mendes do Rio de Janeiro, Moser possui MBA em Finanças e também é mestre em administração. Fábio Moser já foi diretor do Banco do Brasil, também presidente da gestora de recursos do Banco Fator, a FAR, e teve a responsabilidade de gerir cerca de 140 bilhões de reais. Moser ocupou anteriormente a diretoria de investimentos da Previ entre 2008 e 2010 e a presidência da Brasil Cap entre 2010 e 2011. Atualmente é sócio e diretor de uma das maiores empresas de reestruturação do país. Mas como ele chegou lá? Nas disputadas palestras proferidas por Moser, o empresário destaca que o sucesso está ligado ao equilíbrio entre quatro pontos importantes, vida espiritual para que haja mudança de valores, visão estratégica, execução focada em trabalho, conhecimento e perseverança, e o progresso baseado na confiança, no foco e no planejamento. Comecei aos 14 anos como office boy, aos 17 eu passei no concurso do Banco do Brasil, que é o concurso igual para todo mundo. A diferença é que nós poderíamos fazer antes dos 18, então fiz com 17. Aos 20 eu fiz um concurso interno para gerente do Banco do Brasil, passei. Aos 23 anos me tornei o gerente mais novo do Banco do Brasil naquela época. E a partir daí eu tive várias oportunidades no Banco, fiz uma seleção interna para novos gestores, que o Banco identificou num universo de 30 mil pessoas, eles escolheu 500 pessoas através também de entrevistas e concurso interno, e essas pessoas foram treinadas, Fundação Getúlio Vargas, e várias escolas renomadas, preparando essas pessoas para serem executivos do Banco. E dali eu fui para a área córpita do Banco do Brasil, também na época estava sendo formada, então eu ajudei na formação da área córpita, que cuidava de grandes clientes, então eu cuidava de clientes como CSN, Aracruz, eu tinha 27, 28 anos. E durante a sua palestra a gente viu que você vem de uma família bastante humilde, né? Bom, bastante humilde, de um lugar pobre, do Caxias, no Rio de Janeiro, depois meu pai, por uma série de questões, se separou da minha mãe, e aí se separou também dos filhos, e acabou que a gente teve que viver com dificuldade, minha mãe com três filhos, minha avó, e eu como mais velho tive que começar a trabalhar cedo, comecei em posto de gasolina, lavando o carro, e depois consegui entrar nessa vaga de menores carentes, tinha que estudar em colégio público, tinha uma série de quesitos para entrar no Banco do Brasil, eu consegui entrar, e a partir daí Deus foi abrindo as portas, e a gente pôde chegar. Vivemos um momento delicado na economia do país, uma crise não só econômica, mas política também, e isso afeta também a fé, a esperança das pessoas, né? Principalmente da juventude, acaba ficando desacreditada e até desesperançosa. O que dizer aos jovens nesse momento? É possível chegar lá? É possível, né? É possível desde que você respeite algumas premissas, algumas questões. Se você conseguir traçar o seu objetivo, você traçar o seu planejamento de vida, ou seja, qual é o seu sonho, qual é o seu planejamento estratégico, qual a sua missão, qual o seu objetivo, você executar isso aí, né? Através de buscar se preparar, de traçar o seu caminho, ou seja, como é que você atinge o objetivo, qual vai ser a sua rota, então você precisa executar, e principalmente, você precisa respeitar algumas questões. você precisa, primeiro, ter foco, você precisa não se esquecer, ou não se desviar do seu objetivo, que muito se perde pelo caminho, por conta do foco, e principalmente, que tem a ver com o que você falou do país, é, não abra mão dos seus valores. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, preserve seus valores, não abra mão deles, não aceite que os outros façam sugestões, para você, que lá na frente você vai se arrepender. Então, eu acho que, em suma, se você conseguir ter Deus na sua vida, ter um planejamento estratégico, porque você quer da sua vida, você executar, e você, por fim, revisitar esse planejamento, sem abrir mão dos seus valores, e reposicionando os seus objetivos, você vai conseguir chegar. Chega lá, né? Muito obrigada pela entrevista, Fábio. Por nada, foi um prazer, né? Eu acho que, quando a gente contribui, com a nossa experiência, para que outros também, possam atingir o seu sucesso, o seu objetivo, é gratificante, para quem está fazendo, e para quem também pode compartilhar. E é isso que é o meu objetivo, compartilhar, para que o que eu já vivi, possa contribuir, para que outros, possam também, ter sucesso, ter um encontro, consigo mesmo, e contribuir principalmente, para que a gente possa ter um lugar melhor, para viver, um país melhor. Obrigado.